Estou a perguntar-lhe se por acaso conhece Dargo. Dargo? Dargo? De jogar no alvo, assim? Conheço, conheço. Sou super fã, por acaso. Ah, sim! Eu sei quem é. Eu conheço, eu conheço. Bien sûr, c'est très bon, super. Ele é incrível, ele é bestial. Bestial. Por acaso conhece Dargo? Olha, me deve dinheiro. Faz tempo. Meu Deus do céu, mas que poeta! Mantém sempre a pose. Não. Dargo? Dargo. Não, não conheço. Português? Vocês vão vê-lo ao vivo? Vamos. Ah, sim, sim, claro que vamos. Pelo menos eu vou. Sim, eu também vou. Eu vou contigo. Nós nos encontramos juntos lá. Ok. Tem curiosidade em conhecê-lo? Tenho curiosidade em conhecê-lo porque o nome Dargo suena muito obscuro e me atrae. Andi, amor. Masi, amor.